Olá, Platimones! Vamos gravar também o Louvor de Anjo do Teócio da Senhora, que você já viu no título. Lembrando que essas partituras... Eu não falei no outro vídeo. As partituras sempre estarão no link aqui embaixo. Qualquer coisa também é só falar, tá bom? E eu vou responder. Tô meio cansado. Pra variar, eu fico fazendo assim. Minhas vistas estão meio bleca. Esse Louvor sofreu alteração, porque a partitura que eu tocava há não sei quantos anos tem bastante coisa indiferente. Achei curioso. Deve ter sido alguma coisa de escala, né? De, sei lá, de regrinha, de alguma coisa. Porque foi uma mudança interessante. É praticamente o mesmo arranjo, só que tem diferença mesmo. Tem alguns compassos aqui que mudaram, tá bem? A começar pela primeira nota ali, depois da introdução, eu achei até estranho. Mas eu vou tocar igual tá escrito. Quem aí lembra da diferença, comenta aí qualquer coisa, tá? Não vou conseguir pegar a introdução pra variar, porque... Mas vocês já sabem. Um, dois, três, quatro, um, dois, três. Já perdi. Tô tentando mexer aqui no som. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, dois, três. Gostei não! Eu amava tocar esse início do arranjo, mas você sabe que eu estava tão acostumado. E temos aí a diferença. O áudio está entrando direto, mas na igreja não entrava direto. Ficou aí o questionamento, né? Eu acho que vai continuar fazendo igual está escrito mesmo. A gente tocava, porque o slogan não é novo, não é antigo. O áudio está entrando direto, mas na igreja não entrava direto. O áudio está entrando direto. O áudio está entrando direto, mas na igreja não entrava direto. Eu não tinha escutado, não, gente. Perdão. O áudio está entrando direto, mas na igreja não entrava direto. Afinal de contas, não é regra que a gente tem que criar vídeos em cima dos áudios, né? Então vamos relevar. O que acontece? Eu lembro que não era assim. Aí tocava introdução bonitinha, como vocês ouviram várias vezes. Normal. Diante do teu atalho, Senhor, os meus joelhos voam do... Era tão bonito. Ah, tá. Continuou. A única coisa que mudou é essa entrada, né? Enfim, se alguém souber porque que mudou, me diz aí, por favor, nos comentários. Vamos dizer também se você achou bonito, se você não achou. Deixa eu ver se o vovó tá igual. Tá igual. Pois é, talvez, sei lá, fizeram isso e fizeram um dueto com algum outro instrumento que eu não tô sabendo. Tô falando aqui sem saber de nada. Mas enfim, gente, tô aqui perplexo com essa mudança e eu estou... Enfim, eu achei até que eu já tinha gravado esse vovô, só que eu não achei no meu canal. Eu acho que não gravei. Porque se alguém chegou até aqui, os demais louvores eu tô gravando... Eu vou gravar aqueles que não tem, mas tem vários louvores que já tem no canal, tá? Então eu vou tentar fazer uma playlist e vou ver se eu consigo compartilhá-la nos... Depois eu vou pegar e vou colocar no... Não sei se eu coloco logo na entrada do canal ou se eu coloco no link nos vídeos desses louvores novos agora. Mas fica ligadinho porque tem. É só pesquisar. Tem aí. Os louvores que eu não gravar agora, tem já gravado desde... dois mil e vinte e um, sei lá, dois mil e vinte, dois mil e vinte e quatro. Um beijo! Um beijo! Um beijo!